Eu entendo que essa minha participação aqui é bastante um depoimento sobre a professora Maria da Conceição Tavares, que talvez indiscutivelmente tenha mais provocado e estimulado a formação de pesquisadores, professores e intelectuais refletindo sobre as questões centrais do desenvolvimento econômico no país e seus problemas mais fundamentais. Mas eu não vou aqui apresentar ou expor as contribuições mais fundamentais da professora, vou comentar aqui apenas algumas dimensões, mas eu quero talvez chamar atenção para um fato que ela sempre foi, a meu ver, única. A sua capacidade realmente excepcional de talvez furar, vamos chamar assim, uma questão filosófica bastante complicada, que é combinar simultaneamente emoção e razão. Essa é uma questão, digamos, que a gente poderia levantar, porque, digamos, em geral, a percepção mais comum é de que onde tem muita paixão, em geral, a razão aparece. Se onde tem a razão, a paixão não está tão presente. Essa, digamos, dicotomia entre paixão e razão, a Conceição Tavares, de certa maneira, arrebentou. Quer dizer, não que ele tivesse eliminado, mas ela, o tempo todo, transitou nesses dois aspectos. Isso é um dos elementos absolutamente essenciais dela, porque ela, ao mesmo tempo, sempre se colocou, quer dizer, como uma militante das ideias para mudar o mundo, para mudar, digamos, as questões fundamentais que ela considerava no Brasil como sendo, digamos, as que mais desafiavam e que colocavam como questão mais relevante, como a iniquidade social, a miséria, a falta de condições necessárias para uma satisfatória vida da grande e vasta maioria da população. Isso, de um lado, sempre colocou para ela como uma indignação. E, portanto, a Conceição era essencialmente uma mulher indignada, era uma mulher irada. E essa ira e essa indignação estavam sempre presentes nas apresentações públicas da Conceição Tavares. Foi essa ira que, há 50 anos atrás, eu, como estudante de economia, fui cativado. Mas isso me puxa para a leitura dos textos mais fundamentais. Então, a forma como ela combina essas duas ideias, é preciso mudar o mundo e, ao mesmo tempo, para mudar o mundo, eu preciso desenvolver um pensamento crítico, um pensamento rigoroso. A Conceição era absolutamente avesa ao pensamento tecnocrático, acomodado e, sobretudo, à mediocridade. A mediocridade era, digamos, um dos adversários centrais da Conceição, um tempo todo, ela estava chamando atenção para isso e ficava inteiramente, digamos, passada da vida quando vem os argumentos arrumadinhos, embrulhadinhos, num tom acomodado e com um pensamento muito linear e medíocre. Então, eu acho que essa é uma das grandes questões que a Conceição Tavares conseguiu comunicar e, por isso mesmo, exerceu uma grande liderança acadêmica e intelectual. Eu diria que essa questão, digamos, percorre toda a trajetória dela. Desde os anos 70, quando eu conheci, até os dias de hoje, os estudantes que estão entrando agora, que acompanham pelo YouTube, etc., seguem, digamos, meio seduzidos por essa capacidade que ela tem de espelhar didaticamente as questões fundamentais do capitalismo contemporâneo e do Brasil. Eu diria que o pensamento crítico é um dos elementos centrais, digamos, uma mola motora, digamos, da abordagem dela, digamos, como economista e como crítica, digamos, à forma predominante de pensar na academia. E essa crítica, digamos, e esse pensamento crítico não tem direção onde ela vai bater. Evidentemente, que a Conceição, sendo um coração de esquerda, uma mente de esquerda, ela vai bater essencialmente no pensamento dominante, na economia neoclássica, no monetarismo, no fiscalismo ortodoxo, etc., etc. Mas, ao mesmo tempo, a Conceição também vai bater em todas as outras formulações teóricas, inclusive num campo mais do pensamento progressista em geral. Por exemplo, um dos trabalhos mais importantes, que elas pegam logo no início dos anos 70, com Zé Serra, que foi o Além da Estagnação, era exatamente uma crítica a Celso Furtado, à interpretação do Furtado, à interpretação do estagnacionismo e o entendimento do capitalismo que, lhe despeito das iniquidades que gerava, ele se movia, se movia numa dinâmica. E essa percepção, portanto, de que é necessário combinar diferentes abordagens para entender o que se passava no capitalismo brasileiro, independentemente, digamos, dos elementos iníquos, dos elementos morais associados àquele padrão de crescimento, mas se move. Se move como uma trajetória de acumulação, eu preciso entender as características gerais desse se mover. E, de certa maneira, isto vai estar, digamos, marcando toda a produção intelectual que depois ficou associada à Escola de Campinas, mas também a nós, na UFRJ, que eu chamaria-se uns anos de alta teoria de reflexão sobre o capitalismo brasileiro, mas não só, sobre os elementos teóricos também que vão ocorrer nos anos 70, e do qual a conceição foi, talvez, uma das intelectuais mais, digamos, dinâmicas e criativas para esse desenvolvimento. O que foi esta revisão ou esta contribuição? Foi, essencialmente, incorporar Marx, Keynes, Schumpeter ao lado e dialogando com Prebs, com Furtado, com Aníbal Pinto e toda a Escola da Cepal, trazendo aí junto, como uma forma de repensar o capitalismo brasileiro. E isto vai levar ela, nesse caso aí, em parceria com João Manuel Cardoso de Melo, em Campinas, a uma revisão histórica da trajetória de industrialização do Brasil e, ao mesmo tempo, uma revisão da própria abordagem da Cepal. A ideia de que a contribuição dela, nesse sentido, era chamar a atenção para a natureza dinâmica do capitalismo, que se reproduzia, por uma nova periodização, uma nova discussão, que vai bastante em direção a aprofundar as questões examinadas e, ao mesmo tempo, rever as questões examinadas por ela. Também, um outro autor muito importante que ela começa a incorporar e vai explorar depois para a dimensão financeira foi Inácio Rangel. Então, combinar esses autores, digamos, contemporâneos a ela com, digamos, os grandes da tradição da economia política e do pensamento da demanda efetiva e da dinâmica econômica, isso vai ser, essencialmente, o que a Conceição Tavares vai trazer, digamos, aqui nos anos 70, em Campinas e na UFJ. Isso não é um exagero de dizer que esse período de alta teoria. Eu me lembro de uma vez estar conversando com o professor Rajon Shank na Universidade de Cambridge e ele dizia que só tinham dois países com pensamento próprio na área de desenvolvimento econômico e crescimento. Um era a Índia e o outro era o Brasil. Mas a que se deve essa, digamos, autonomia do pensamento brasileiro sobre uma reflexão sobre os problemas da dinâmica econômica e do desenvolvimento econômico, se não, essencialmente, ao trabalho construtor da Conceição Tavares? Então, aqui nós temos uma revisão da análise estruturalista sobre a evolução do capitalismo brasileiro. Nós temos uma discussão que ela vai trazer com todos os autores importantes e orientando diferentes questões, quer dizer, a questão da acumulação de capital e sua dinâmica macroeconômica. Isso vai ser um dos elementos que vai constituir, digamos, não só o trabalho dela, mas dos seus discípulos e também dos que se orientaram por ela e vai seguir nessa direção com diversos professores importantes, quer dizer, tanto na Unicamp quanto na UFRJ. Esses vão ser elementos aqui significativos. Mas, por outro lado, a Conceição também vai desenvolver a questão da economia industrial. Quer dizer, a economia industrial, quer dizer, primeiro o lado da acumulação de capital, genericamente a macroeconomia, depois a microeconomia, mas que ela vai incorporar instituições, organizações, etc., e vai, ao mesmo tempo, incorporando abordagens da concorrência oligopólica, vai botar Cirrus Labine, Ben, e todos os autores heterodoxos aqui nessa linha, mas como uma reflexão também aplicada da dinâmica da economia brasileira, de o que estava acontecendo no Brasil, se não com uma acumulação de capital centrada no setor industrial, e esse setor industrial possuía características próprias, particulares, que ela estava disposta a entender. Mas, ao mesmo tempo, ela vai também desenvolver bastante e estimular os estudos vinculados ao mercado de trabalho e distribuição. Eu, particularmente, sou, digamos, testemunha disso, porque a minha tese de doutorado, que foi orientada por ela, é exatamente nessa área do mercado de trabalho e distribuição. E aí já é um dos elementos que eu posso dizer com bastante segurança sobre a capacidade dela de alugar e de, ao mesmo tempo, debater de um lado e, ao mesmo tempo, estimular de outro os seus orientandos e as pessoas com quem ela trabalhou ao lado. Depois, e aí já mais a UFRJ, mas também ainda com reflexão bastante em Campinas, mas uma fase um pouco posterior, sobretudo nos anos 80, em seguida, e nos anos 90, a discussão que a Conceição Tavares vai fazer sobre a inserção internacional dos países periféricos do Brasil em particular, o poder americano, o poder do dólar e as questões centrais aqui das industrializações em países que não possuem naturalmente a moeda conversível e, ao mesmo tempo, como que os Estados Unidos usam o seu poder enquanto potência econômica, ao mesmo tempo, como um dos elementos centrais aí, fundamentais aí para a reestruturação do poder da organização das relações internacionais. Portanto, a economia internacional, por exemplo, a Conceição Tavares, não era simplesmente um ambiente internacional, mas era uma área estruturada pela força dos Estados nacionais, particularmente do Estado hegemônico, e aí é a questão dos Estados Unidos. Portanto, esse também vai ser, digamos, um processo em que a Conceição, através dos trabalhos dela, mas, sobretudo, através de todos aqueles com quem ela orienta, discute e instiga, vai criando um conjunto amplo que a gente poderia chamar de líder intelectual. Uma líder intelectual que ela foi, uma líder intelectual com a capacidade de irradiar e, de certa maneira, impulsionar ideias, formar professores, formar discípulos e, ao mesmo tempo, formar institutos. E formar institutos, formar linhas de pesquisa, instigar o trabalho, sempre com um único objetivo central. Qual? Esse objetivo de vamos auxiliar a um processo de transformação social e econômica no país, incorporando as melhores ideias, incorporando as proposições centrais, que é, na verdade, o que nós podemos fazer. Uma, no fundo, no fundo, um elemento central em que está, evidentemente, associado a uma percepção de mudança a partir das ideias, mas também influenciar as políticas públicas, influenciar a formação das tecnocracias, influenciar a direção de ação dos órgãos de pôrmento, estes processos em geral, a concessão, portanto, teve uma longa inserção acadêmica, institucional, que eu chamaria atenção como um dos elementos mais significativos. de certa maneira, outro dia, eu estava pensando isso e falei, bom, eu acho que, num depoimento, eu não me refutaria de dizer e de fazer uma semelhança agora com um outro personagem que, num outro canto da vida, mas que possui algumas características parecidas com ela, que foi o Alfredinho do Bip Bip, quer dizer, o Bip Bip, um bar popular do Rio de Janeiro, de resistência, de música, e o Alfredinho era um tipo que tinha algumas características peculiares da Conceição, como uma figura iracunda, uma figura sempre disposta a atacar na jugular, mas, ao mesmo tempo, sempre pensando na questão humana, na questão social, na questão da mudança, e nunca quis agradar ninguém, como a Conceição nunca queria agradar ninguém. Às vezes, ela batia de frente. Não, ela era iracunda também, ela fazia parte dessa direção da questão da ira. Eu gostaria de terminar esse meu depoimento, mas apenas gostaria de ler aqui dois trechos de um artigo que a Conceição Tavares escreveu em 2017, um artigo que se chama Restaurar o Estado é Preciso, mas ali, em 2017, portanto, antes da catástrofe que se seguiu nas eleições. Mas ela dizia em 2017, não há produção de pensamento contra mediocridade, de lado algum, nem da direita, nem da esquerda. Faltam causas, bandeiras, propósitos, falta até mesmo um slogan que colhe na sociedade. O mais impressionante é que não estamos falando de um processo longo, de uma ou duas décadas, mas sim de um quadro de rápida deterioração em um espaço razoavelmente curto de tempo. Estou no Brasil desde 1954 e jamais vi também estado de letargia. Na ditadura havia protesto, hoje mal se ouve um sussurro. Isso em 2017. e aí ela ainda diz que não quer ser pessimista e diz lamento, mas não me dobro. Sofro, mas não me entrego. Jamais fugir ao bom combate e não seria agora que iria fazê-lo. Há saídas para esse quadro de entropia nacional e estou convicta de que eles passam pelas novas gerações. Nem fala. Não os jovens de cabeça feita, pré-moldada como se fossem blocos de concretos empilhados por mãos alheias. Esses mal chegaram e já estão a um passo da senectude. Estou me referindo a uma juventude sem vícios, sem amarras, de mente aberta, capaz de se indignar e construir um salvável contraponto a essa torrente de reacionalismo que se espraia pelo país. Essa formulação ela depois faz antes ao terminar o artigo ainda uma análise bastante dura sendo o momento que estamos na economia mundial e ele fala que os sintomas são de barbárie. Parece um fim de século, embora estejamos ao raiar de um e uma comparação ligeira lembra o começo do século XX. Os fatos levaram as duas guerras mundiais. Aliás, a guerra, ainda que indesejável, é uma maneira de sair do impasse. Essa, no final do artigo, ela fala sobre o Lula e juntando com a questão da falta de ação na sociedade. Ela disse Lula sempre foi um grande conciliador, mas um conciliador que perde o seu maior poder quando não há conflitos. E uma das raízes da nossa pasmaceira dessa letargia é justamente a ausência de conflitos, de contrapontos. Não tem nada para conciliar. Mais do que conflitiva, a sociedade está anestesiada, quase em coma induzido. O que faz um pacificador quando não há o que pacificar? Essa era a conceição. Uma força da natureza crítica, instigante, jamais acomodada e sempre indignada com as questões sociais do país. Bom, era esse o meu pequeno depoimento à grande professora da Conceição Tavares, a qual eu devo a minha formação. Muito obrigado. da Conceição Tavares, da Conceição Tavares,